Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 30 de julho de 2024, os fortes protestos e confronto entre torcida do Inter e Brigada Militar hoje no CT de Alvorada, o CT Morada dos Quero Queros. Teve mudança no horário do treinamento, inclusive por conta desses fortes protestos, pichação nos muros, faixas, cânticos e esse confronto a gente traz imagens e bastidores importantíssimos. A gente também traz informações importantes deste treinamento, três jogadores liberados pelo Departamento Médico, a gente fala muito de mercado de transferências, a joia da base do Inter que teve o seu contrato ampliado e que foi anunciado pelo clube também nesta terça-feira, a possibilidade de Robert Renan deixar uma grana milionária, mais de 20 milhões de reais nos cofres do Inter e ir para o futebol turco. O Arangues está viajando nessa quinta-feira e está deixando já o Internacional, a rescisão está acertada, a gente fala também sobre isso e traz detalhes importantes do Dia do Internacional. Antes não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, já passamos dos 70 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve que ajuda muito e ativa o sininho para ser notificado dos conteúdos e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país, aproveita o código dias para tu ganhar 20% de freebet e sair brincando lá em KTO.com que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre o treinamento que aconteceu hoje no CT Morada dos Quero Queros em Alvorada. Antes desse treinamento a pressão já estava instaurada. Na última madrugada alguns torcedores foram até o CT de Alvorada e picharam algumas placas que estavam ali no prédio ao lado do CT de Alvorada, que é na mesma rua de frente para o CT de Alvorada, tem um prédio em construção e fica de frente. Então todos os jogadores quando chegam no CT de Alvorada eles passam por esses muros que foram pichados pelos torcedores. Algumas palavras como não são bem-vindos jogadores sem raça, se não jogar com raça vão morrer. Direção, bum na mole, fora Barcelos. Foram algumas palavras e frases que foram pichadas nesses muros. Antes do treinamento começar, que era tarde, às três e meia da tarde, alguns funcionários do Inter pintaram ali, pintaram da cor cinza que era a cor daquele muro desse prédio em construção ao lado do CT de Alvorada, mas já estava prometido que torcedores iriam ao CT protestar. E isso aconteceu depois à tarde. O treino, inclusive, que começaria às três e meia da tarde, foi começar quatro e meia da tarde por conta desses protestos. Cerca de cinquenta torcedores foram até o CT de Alvorada, cânticos contra a direção, principalmente o presidente Barcelos, o vice de futebol Felipe Becker e o gerente esportivo Magrão, e protestos contra os jogadores, principalmente Alain Patrick, que agora está no departamento médico com uma lesão no joelho, e o René. Em determinado momento desse protesto, que era pacífico, sempre tem aquele um, dois, três, quatro, que acabam viajando, acabam rateando. E aí, alguns torcedores, que estavam no meio desse protesto pacífico, acabam arremessando pedras contra o CT, Morada dos Quero Queros. Inclusive, a informação é de que dois, três carros de funcionários foram depredados e atingidos por garrafas e pedras dentro desse processo que, eu repito, estava, esse protesto que, repito, estava começando de forma pacífica. Ele durou cerca de trinta minutos. Enquanto o protesto acontecia, esse torcedor jogou uma pedra, uma garrafa, e aí começa o embate entre torcedores do Inter e a ação da brigada militar que estava ali no CT, bombas de efeito moral, balas de borracha foram na direção desses torcedores, e aí acabou esses torcedores indo, acabaram esses torcedores saindo das dependências do CT de Alvorada. Nesse momento, os jogadores estavam saindo, tá, da academia, de uma primeira atividade na academia, e se dirigindo ao campo. E eles até pararam, como vocês estão vendo nessas imagens, o Alari, o Bernabéi, estava ali o vice de futebol, o Felipe Becker, outros jogadores, o Vitão aparece nas imagens também, indo para o campo, mas eles param para ver o que estava acontecendo ali. Do lado de fora não estavam com um semblante até apreensivo ou preocupados. Bom, em relação ao treinamento, tem informações importantes também, tá, Vitão, Wanderson e Luca, liberados pelo departamento médico. Vitão se recuperava de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo de ida da repescagem da Sul-Americana contra o Rosário lá no Gigante de Aruíto, na Argentina. O Wanderson já estava três jogos fora por conta de um desgaste muscular, tá, uma fadiga muscular, não era uma lesão. E o Luca teve um desconforto mais uma vez na coxa, também liberado pelo departamento médico. Vitão, Wanderson e Luca, liberados. O Thiago Maia deve ser liberado oficialmente amanhã, já estava correndo hoje no gramado, tá numa transição física, amanhã deve trabalhar com bola. Então, Vitão, Wanderson, Luca e Thiago Maia devem ficar à disposição do Roger para o jogo do domingo, cinco horas da tarde, contra o Palmeiras no Beira-Rio. Fernando também tá na transição física, já corre no gramado e, se não voltar contra o Palmeiras, deve ser na rodada seguinte. Falando em rodada, tá, a CBF hoje confirmou dois dos cinco jogos adiados do Internacional. Era contra Juventude, Cruzeiro, Flamengo, Bragantino e Fortaleza. Os dois primeiros, Juventude e Cruzeiro, estão confirmados. Sexta rodada, jogo que foi adiado por conta das enchentes aqui no Estado, Inter e Juventude, confirmado para o dia 14 de agosto, às sete e meia da noite, no Beira-Rio. E o jogo da quinta rodada contra o Cruzeiro será no dia 28 de agosto, às sete e meia da noite, uma quarta-feira à noite, no Mineirão, lá em Belo Horizonte. E o detalhe, antes desse jogo do dia 28, no dia 25, o Inter joga contra o Cruzeiro aqui no Beira-Rio. Daí um jogo válido pelo segundo turno. Então, restam jogos contra Flamengo, com o mando do Inter no Beira-Rio, Bragantino fora de casa e Fortaleza em casa para serem remarcados pela CBF, tá certo? Antes de falar de três informações de mercado bem importantes, eu quero dar o recado da Societex. A tua empresa tem que pagar impostos. Tu e a tua empresa não estão livres disso. Só que a Societex vai te ajudar a recuperar valores a maior que foram pagos pela tua empresa, ou seja, valores que nos últimos cinco anos a tua empresa pagou a mais em impostos. Tem empresas menores ou médias que estão recuperando milhares de reais e tem empresas que estão recuperando milhões de reais. Tudo isso com o serviço prestado pela Societex. O QR Code está aqui no canto da tela, tu aponta a câmera do teu celular, entra nesse link, faz uma primeira conversa sem compromisso com a Societex para tu entender o que eles podem fazer. E também tem o site e as redes sociais da Societex. Se fala Societex, se escreve Societax, chama o pessoal que eles vão te ajudar. Gente, quero começar falando aqui sobre a renovação que foi anunciada pelo Inter hoje. O garoto Iago Noal, meio campista de 17 anos, renovou o seu contrato com o Colorado até dezembro de 28. Inclusive hoje à tarde eu gravei um vídeo sobre o Iago Noal e o Ricardo Matias. O Ricardo Matias, segundo seu empresário, tem algumas procuras para sair, ele está ainda na base, está estourando na base e não foi chamado para o principal. Isso incomoda um pouco o pessoal do entorno do jogador. Mas o Iago Noal, ele é empresariado pelo Augusto Nogueira, que tem uma ótima relação com o Inter. Era natural, ele chegou aos nove anos de idade na base do Inter. Agora ele foi relacionado para o time principal recentemente. Deve ser mais uma vez contra o Palmeiras no final de semana no Beira-Rio e está de contrato renovado, aquela multa base, 60 milhões de euros para o mercado do exterior, que é uma multa protetiva. Mas o Iago Noal renovou o seu contrato com o Internacional. Agora eu quero trazer uma informação sobre Robert Renan. A imprensa turca noticia que o Besiktas da Turquia estaria interessado no jogador e poderia formalizar uma oferta na casa de 15 milhões de euros pelo Robert Renan, que é o valor que o Zenit está pedindo para negociar o jogador que está emprestado ao Internacional. Gente, é bom para o Inter. O Inter tem aí uma taxa de vitrine que pode ganhar 4 milhões de euros. A gente está falando aí 6 vezes 4? 32? 32? 32? 32? Não. 24? 24 de reais. O Inter poderia ganhar caso o Robert Renan seja vendido pelo Zenit para o Besiktas da Turquia. Então, assim, é um jogador queimado com torcedor desde a cavadinha. Ele parecia que estava melhorando, já fez outros jogos ruins. Então, assim, não é de todo ruim para o Internacional esse negócio. E a imprensa turca está negociando um interesse. Inclusive, eu conversei com o empresário do jogador que confirma uma procura, mas que até o momento não evoluiu para uma proposta pelo jogador. Para fechar, a imprensa chilena está trazendo que o Arangues viaja na quinta, tá? O Inter não confirma essa informação, mas já confirma que está negociando uma rescisão de contrato com o volante, que está no departamento médico, com edema ósseo nos dois tornozelos. Mas o Diário La Terceira, que é um dos principais veículos de comunicação lá do Chile, está trazendo que o Arangues só ainda não viajou para o Chile com a sua família. A família dele está lá no Chile esperando ele. Ele só não viajou porque, primeiro, ele não terminou o processo de rescisão com o Internacional e porque o aeroporto aqui está interditado. Então, ele tem que ou ir até Caxias para pegar um voo para São Paulo ou Rio e conseguir ir para o Chile, ou ir até Floripa e pegar um voo direto lá para Santiago, no Chile. Mas é questão de tempo para o Arangues ser oficializado como reforço da Laú e ter o seu contrato rescindido com o Internacional. E é aí um alívio importante. O Arangues está ganhando R$ 800 mil mensais do Inter. É um alívio importante na folha salarial do clube, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.